Você fez um vídeo chamando Não me chame de japa. Se eu puder te dar um conselho nessa vida, é o seguinte, não me chama de japa. Explica isso. Então, eu acho que esse é um assunto que é a introdução pra uma discussão sobre questões raciais aqui no Brasil. Tem muita gente que acha que aqui no Brasil ainda só existe, né, branco e negro. Só tem essas duas opções de identidade racial. Mas, cara, pelo senso, as pessoas, não sei se as pessoas já sabem, mas pelo senso tem cinco identidades que você pode declarar. Que é branco, preto, pardo, indígena e amarelo. E aí, quando eu falo sobre essas questões raciais nas minhas redes sociais, eu tô falando dessa identidade amarela que é muito pouco falada. Que é sobre pessoas que têm descendência do leste asiático. E aí, quando a gente fala que eu sou amarela, eu também tô dizendo que eu não sou branca. Porque as pessoas acham que, pelo meu, olham pra mim e acham que eu sou branca. Porque não tem essa discussão, né, sobre identidade racial no Brasil. Por muito tempo, a gente não quis discutir sobre o que é identidade racial no nosso país. Aí existe um mito da democracia racial no nosso país que, na verdade, esconde as questões que tem sobre racialização aqui. E quando eu faço esse vídeo falando Não Me Chama de Japa, na verdade, eu tô introduzindo essa discussão sobre o que é ser amarela no Brasil. E sobre ser amarela, significa não ser branca. E não ser branca no nosso país significa viver uma série de discriminações, de preconceito e de dificuldades.